Olha essa dica que sensacional. Com uma toalha, você pode levar os seus pertences pra praia ou pra piscina. Você faz essa dobra ali pra trás, aí depois, olha só, vem com essa pra cá, pra esse lado, e a outra vai subir um pouquinho em cima. Os quatro dedinhos que subir é o suficiente, ó. Passa um pouco por cima, tá vendo? Aí, você vai fazer ali embaixo uma dobra. Vai colocar tudo que você quiser levar, ó. Coloquei protetor solar, um shortinho, uma camiseta. E eu tenho uma alça de mala que eu fechei ela antes, ó. Tá fechada. Você pode pegar um cinto também, tá? Fecha o cinto, coloca ali. E agora, você vai começar a dobrar. Então, você vai dar uma dobra, duas dobras, e na terceira dobra, olha só, você vai encapar. Olha que facinho. Gente, forma uma bolsa excelente, certinha, e com pouca coisa, você não levar aquele monte de coisa na praia, né? E nem na piscina. Olha que prático isso! Olha como que ela fica super legal. E a linda forma um lugarzinho ali, tá vendo onde eu tô com a mão? E dá pra você colocar uma carteira, dá pra colocar até um pente pra pentear seu cabelo depois.